Música Aqui no Geração Gazeta a gente tem muito espaço pra cultura, nós vamos agora ter um papo muito bacana sobre teatro, não é Zezinho? Para o padrão, você sabia que um dos meus sonhos era ser palhaça aquele de circo? Bom, esse sonho aí meu filho você já realizou, né? Ainda bem, a gente tá aqui pra realizar sonhos, não é Zezinho? É verdade, é o padrão. Semana passada bati um papo com o pessoal que tá viajando o Brasil inteiro, cara, divertindo as pessoas. É legal, muito bacana isso e também as pessoas que usam a arte e o teatro pra levar um pouco de alegria quem tá precisando aí de um tratamento, né? De saúde e tal. Eu gostaria muito de ir, até falei pra eles que gostaria de visitar os hospitais, eles trazem alegria, né? Levam esperança pras pessoas que estão mal ali no hospital, né? Muito bacana, a gente vai bater esse papo agora e Zezinho Kennedy foi conversar com essa galera. É isso aí. Não é palhacinho? É isso aí. Eu tô aqui no Mercado Velho e é o seguinte, vou bater um papo agora com o palhaço Pilequinho, que faz parte da caravana Mundo Pau, que é você, meu brother? E ele conseguiu acertar todos os nomes, tava difícil, mas conseguiu. Caravana Mundo Pau. E com a participação dos meninos do? Da Trupe Sorriso, tá vendo? Quando ele não lembra, ele passa a bola pro outro aí, ó. É, Trupe Sorriso. Te ajuda, te ajuda, te ajuda. É, tá muito bom. Esses caras tão enlouquecendo aqui no Mercado Velho. Cara, a tua história é bonita. Ah, bonito. Vamos contar um pouquinho dessa Caravana Mundo Pau. Isso, Caravana Mundo Pau é uma reunião de oito artistas que aqui no Acre decidiram juntar suas experiências. Como é que essa polícia vai voar? É, porque na verdade aqui o vento tá que eu tô quase voando mesmo. Mas é ônibus, a gente comprou um ônibus, não é de avião não. E o ônibus já foi até, me deixaram, entendeu? O ônibus roda o Brasil inteiro, fazendo o quê? Fazendo arte, fazendo intervenções em postos de gasolina, entendeu? Com literatura, tem um projeto livro, A Janela da Alma, com muitas almofadas, colchonetes. Tem o pessoal do grupo Aguadeiro, o pessoal do Tambor de Fulô, Rodolfo Minari, sua musicalidade. Então a gente faz uma intervenção zona, entendeu? A Caravana Mundo Pau, ela tem apoio de alguém? Tem não. Fica triste agora, vai. Tem não. Por quê, cara? Por que você tá do outro lado e não apoia a cultura? É, então, é assim, tem muitos governantes que não fazem assim o que a gestão pública deveria fazer, né? Aí a gente também não vai ficar esperando nada da gestão pública, não. A gente mesmo vai fazer, entendeu? Tanto que a caravana já partiu, já passou por Porto Velho, já tá no interior do Mato Grosso, vai chegar em Cuiabá. E a gente mesmo que tá se bancando, se financiando, mas agora a gente tá numa campanha do Catarse. O que que é isso? Explica pra quem tá em casa. Ó, o Catarse é um site de financiamento coletivo. Qualquer um pode entrar lá. Você que tá aí, quiser ajudar, dá uma força pra galera. Pode. Faz como? Você entra lá no site www.catarse.me.com.br, aí lá você pode imprimir um boleto do valor que você quiser e ainda recebe uns presentes nossos de contrapartida. Isso aqui é bacana. Agora é o seguinte, fora isso, tem um outro trabalho bacana demais que eu vou entrar aqui no meio dessa galera. Apresenta, apresenta aí eles. Essa galera é a Trupe Show Rizzo que trabalha o lado dos palhaços nos hospitais. São doutores palhaços levando um pouco de humanização a esse espaço pesado hospitalar. E eles levam a terapia do Rizzo. Rizzo, fala lá. Eu fico louco. Há quanto tempo exige esse trabalho de vocês? Olha, esse trabalho existe já há dois anos. Que bacana deles. É que eles, quando entram no personagem, só saem quando tiram a roupa, né? E olha lá, e olha lá. E a gente trabalha já há dois anos no Hospital da Criança, já fez parceria com a Secretaria de Humanização na UERB, sempre levando esse outro palhaço bonito, as pessoas elegantes, trabalhando a risoterapia com os pacientes, trabalhando com o pessoal do hospital, porque todo mundo gosta da gente, todo mundo precisa da gente. Isso é bacana, né? Você sente a diferença quando você entra no hospital e quando você sai dos pacientes? Com certeza, porque o hospital é um ambiente pesado. Então a gente chega para dar leveza. Então a gente vê já que o ambiente muda, muda já o desempenho dos doentes, os trabalhadores trabalham mais felizes. Você fica sorrindo aqui, olha o tamanho do nariz. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ah, e o meu? Porque você quer saber nem assim não, é tudo devagar mesmo, você tem vista doido, não é assim não. Meu nome é Chocoloco, prazer, eu sou um doutor, psicólogo, e eu vou falar para você o que você quer saber o quê. Picholoco, fico louco com esse negócio. Qual que é o teu? Pepita. Doutora Pepita, palhaça Pepita. Olha o seguinte, quem estiver ali curtindo o Geração agora, segunda-feira, e achar interessante esse trabalho de vocês, e quiser ajudar também, quiser fazer parte, como é que faz, cara? Pode fazer ou não? Claro que pode, tá aberto para todo mundo, quem quiser ajudar, pelo amor de Deus. Se você quiser ajudar a gente, ou fazer parte do nosso grupo que vai voltar aos trabalhos agora, é só ir no Facebook, lá, Trupe Sorriso, entra em contato com a gente, ou falar com o rapaz aqui, E ele? Giovanni Calegaro, o telefone é 99080985. Se não quiser entrar no Trupe Sorriso, mas ligar mesmo assim, dá vontade, dá vontade, me liga, tamo junto. Essa é a caravana do palco, seu pessoal do? Da Trupe Sorriso! Espero que você tenha curtido, a gente se esbarra numa próxima, a cultura faz parte do Geração Gazeta e você faz parte da nossa família, combinado? Beijo, um abraço, a gente se esbarra na próxima. Não, a gente se esbarra pra nossa... A gente se esbarra, a gente se esbarra. Valeu, galera! Valeu, vai, vai! Papo Reto no Geração, agora vamos falar sobre literatura. Maíra, você já leu um bom livro? Bom, eu gosto muito de ler, você também. De vez em quando. É verdade, vamos falar sobre indicação de livros com Caterine Castro, que não só lê, como também escreve muito, viu? E é inteligentíssima, Caterine. Inteligentíssima, aliás, falando em escrever livro, você sabe que a gente precisa fazer três coisas na vida, né? Quais são as três? Bom, ter um filho, você já teve? Yes! Plantar uma árvore, você já plantou? Aquela pequenininha. Um bonsai. Um bonsai. Bom, tá valendo. Escrever um livro também, Zé. Vou escrever, mas enquanto não escreve o meu bom livro... Você escreve carta de amor e a gente confere as dicas de livro com Caterine Castro. Roda aí. É isso aí. A leitura está sempre por trás dos segredos de pessoas bem-sucedidas, como Caterine Castro, que além de procuradora, mãe, coach, é também uma boa leitora e uma boa escritora também, Caterine. E nessa rotina toda você ainda arruma tempo para ler e para escrever. Me conta isso, tudo bem? Tudo bom. Então, Maiara, eu tenho uma frase do José Roberto Marques, que foi meu mestre no coach, né? Que ele disse para você alcançar resultados extraordinários, você não pode ser uma pessoa comum, de hábitos comuns. Você precisa ser uma pessoa extraordinária. Tem que fazer diferente. Eu realmente gosto muito de ler, talvez pela profissão do direito, a gente tem que ler muito. E sempre gostei muito de ler sobre o comportamento humano, até para me entender mais, me compreender mais. E com coaching, então, a gente realmente é estimulado, incentivado a ler tudo que sai sobre neurociência, sobre a mente, estratégia mental e comportamento. E acaba sendo a tua leitura favorita, né? Sim. Bom, e a gente percebe isso pelos três títulos que ela resolveu aqui eleger para indicar. São livros que tratam justamente sobre isso que a gente está falando. Sim, o que me impressionou quando eu fui estudar o coach, nas várias formações que eu fiz, é como a evolução da ciência vem sendo traduzida nos livros para ajudar as pessoas comuns como nós a ter uma realização pessoal, a buscar potencializar nossos resultados e se autoconhecer. Muito bacana. Ela separou aqui três, né? Vamos começar falando a respeito dessa tríade do tempo aqui entre família, trabalho, vida, que é o problema aí que muita gente tem aí para se organizar. 2016 vai ser um ano mais organizado para você que está em casa. Que tal começar pela leitura desse livro, né, Caterina? Então, a tríade do tempo é uma ferramenta que a gente utiliza muito no processo do coaching. E o interessante é que foi um brasileiro que concebeu esse método, trazendo algo familiar para a nossa cultura. Ele separa a nossa esfera de tempo em três tipos, ou coisas importantes, ou coisas urgentes, ou coisas circunstanciais. E ele diferencia importante de urgente, porque geralmente as pessoas acham que o que é urgente é importante. Ele chama a atenção da gente para você perceber que se talvez se tornou urgente é porque você negligenciou o importante. E algo muito bacana que eu gosto do Christian é que ele fala que o equilíbrio está, então, na família, trabalho e lazer. Muito bom. E falando em focar, eu vi aqui um título aqui que fala sobre o foco, o famoso foco. O que esse livro traz para a gente, Caterina? Esse livro é do Daniel Goleman, que ficou muito conhecido na década de 80, é um americano, que vai falando muito sobre a inteligência emocional. E nos dias de hoje, ele fala que a inteligência emocional está relacionada à nossa capacidade de ter foco, uma atenção plena naquilo que você está fazendo, ou ter uma presença aqui e agora, porque nós somos bombardeados de muitas informações e muitos compromissos mesmo. E isso leva à dispersão. E ele, como tem uma expertise nisso, vai pesquisando a nossa capacidade de mudar as estratégias neurais do cérebro através da meditação, que eles chamam de mindfulness, ou da atenção plena, para a gente ficar cada vez mais fluido e focado no que a gente está fazendo. Isso tem a ver também com a gestão do tempo. O tempo é de 24 horas para todo mundo, mas o que você faz com o tempo tem a ver com a sua capacidade de atenção no que você está fazendo. Muito bom. E o outro aqui fala a respeito de método, de como a gente consegue tudo isso aí que você está falando, Caterina? Então, esse livro eu descobri há uns três anos atrás, uma das formações em coaching, é de um psicoterapeuta e psiquiatra americano, é uma dupla, que eles chamam do método TULS, que são ferramentas, cinco ferramentas que eles ensinam para você alcançar uma transformação. Eles acreditam no potencial de cada ser humano, no poder de transformação. Então, ele vai dando dicas, se você está com algum problema, com algum obstáculo, não foca no problema, né? Vai atrás das ferramentas que eles sugerem. Das ferramentas que eles sugerem, uma das coisas que eu tenho praticado muito, que eu acho muito interessante, eles falam do fluxo do agradecimento. Quando você se vê ansioso, né? Ou achando que você não está dando conta do que você queria, para um pouco e busca coisas que você tem para agradecer. Às vezes, coisas simples, né? A saúde que você tem, o bem-estar de estar respirando o ar, ou coisas que você conquistou. Então, eles falam que quando você para para esse fluxo do agradecimento, você se conecta realmente com uma fonte que é maior do que você, que te motiva a ir em direção ao que você quer, a ser a melhor pessoa que você pode ser. Então, é muito, assim, prático o livro e profundo ao mesmo tempo. Muito interessante. Bom, que bom compartilhando conhecimento, compartilhando dicas de títulos que você pode, então, adquirir ou ir até a biblioteca mais próxima também e começar a ler, começar 2016 aí, exercitando os neurônios. Caterine, muitíssimo obrigada. A gente se encontra, então, em outra oportunidade. Muito obrigada. Se Deus quiser. Obrigada a você. Bom, a gente fica por aqui. Você continua curtindo as atrações do Geração Gazeta. Até a próxima. No próximo bloco tem aquela receitinha, não é, Zezinho Kennedy? Ela está dando água na boca, nem pensa em trocar de canal. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho